O menino teve alta do hospital onde estava internado desde o nascimento. Saiu pesando 3,6 kg em bom estado de saúde e curado de uma infecção sexualmente transmissível. A sífilis foi curada, fez já algumas vacinas, já fez o teste do pezinho, está ótimo. O recém-nascido foi abandonado no dia de Natal no bairro Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. Estava dentro de uma caixa de papelão sobre duas camisetas. Ainda estava com o cordão umbilical e foi resgatado por moradores do bairro. Do hospital, o menino foi levado direto para um abrigo mantido pela Prefeitura de Goiânia, onde se juntou a outros cinco bebês e 13 crianças que também foram abandonadas. Esse bebê é muito querido, muito amado. Eu não sei se vocês presenciaram aí o tanto de presentes que ele ganhou. Eu saí de lá, algumas funcionárias, umas enfermeiras, ficou com os olhos lá gribejando de saudade dele. Ele é muito querido e eu acredito, com fé em Deus, que vai dar tudo certo. Deus vai preparar uma família boa, que vai amar e cuidar dele da melhor forma. O menino ainda não foi registrado, mas estava sendo chamado pela equipe médica do hospital de João Miguel. A polícia não tem pistas de quem seja a mãe ou o pai dele. O destino do bebê agora está nas mãos do Juizado da Infância e Juventude. Até que se decida o rumo, o destino dele, ele fica com a gente, tendo os cuidados básicos necessários, de saúde e demais cuidados, ele fica com a gente temporariamente. Não havendo possibilidade de retorno para a família de origem ou família extensa, em último caso, é colocado em família substituta. E aí E aí